Olha aqui meu amor Seu grande amor em mim De repente o destino cruel Fez tudo chegar ao fim Foi você quem conquistou o meu coração E foi embora e me deixou na solidão Mas um dia você vai ter que voltar E nesse dia minha vida vai mudar Cristina, eu sei que te amo E sei que não posso negar O amor é sempre surpresa Acontece sem se esperar As vezes eu fico pensando Meu Deus o que será de mim Sem ter um alguém para amar Minha vida vai chegar ao fim Foi você quem conquistou o meu coração E foi embora e me deixou na solidão Mais um dia você vai ter que voltar E nesse dia minha vida vai mudar Foi você quem conquistou o meu coração E foi embora e me deixou na solidão Mais um dia você vai ter que voltar E nesse dia minha vida vai mudar Tchau 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 Tchau